Boa noite, Pensar Política regressa esta semana, debatendo temas muito atuais que têm a ver com o Estado-Geral da Sociedade Portuguesa. Tenho comigo para debater estes temas o General Meida Santos, que para além de estar dedicado à empresa que gera a Cerâmica do Douro, também esteve ligado ao Ensino Superior, portanto foi professor de Ensino Superior Artístico, há muitos anos ligados à Universidade Internacional e aos direitos da criança e dos jovens. Hoje tem uma ligação quase umbilical ao VAR, à Obra Vicentina e auxílio aos reclusos e também está ligado aos direitos dos consumidores. É Presidente da Assembleia Geral da Universidade Internacional de Portugal, portanto do período de 2015, 2018, não sei se... Não, terminou em dezembro, 31 dezembro. 31 dezembro, portanto deixou funções de Presidente da Assembleia Geral da Universidade Internacional. Mas acima de tudo o Homem da Santos é alguém que olha para os problemas da sociedade com uma viamência enorme de os poder transformar e de os ajudar a transformar, de pensar sobre deles e ajudar-nos a pensar, porque tivemos sempre... isto ainda é um pouco o resquício do ano de 25 de Abril, a caridade. E hoje a sociedade prefere mais a solidariedade. E acho que nós refletimos pouco sobre esta dicotomia entre caridade e solidariedade. Muito bem, eu penso que os dois conceitos não se anulam, não têm direcionamentos que se possam considerar conflituales, bem antes pelo contrário, são complementares. Existe muito a ideia de que a caridade é algo que não tem um valor de atitude perante os outros. Trata-se de uma situação de superioridade, diz que a caridade é alguém que dá qualquer coisa para alguém que precisa sem que haja uma relação afetiva entre a dádiva. Não devemos ler a caridade desta forma. A caridade, em termos muito gerais, tem que ser caracterizada pelo ato de dar sem pensar em contrapartida. Todo aquele que dá alguma coisa sem esperar a contrapartida, dá-se a ser um ato de caridade. E, nesse aspecto, a caridade é uma ação que deve ser louvável. A solidariedade pode não incluir a dádiva. Podemos estar solidários com alguém, nos objetivos, nas ideias, mas não darmos nada do que é nosso. Enquanto a caridade implica dar. Implica o ato de dar. Sem, repito, sem esperar a contrapartida, se não é vender. Só trata-se de vender. É uma venda. É uma troca. A caridade não tem nenhum objectivo de troca. Dá-se. Tendo em conta que se entende que há alguém que precisa e que nós podemos dar. Aliás, eu tenho um princípio que todos nós podemos dar. Por pouco que se tenha, deve chegar sempre para ajudar os outros. É um princípio que eu sigo. Todas as pessoas podem dar. Mais ou menos. Porque por pouco que se tenha, deve chegar sempre. Devemos ter sempre em conta que deve chegar para ajudar os outros. Portanto, a caridade e a solidariedade nem sempre são bicho na opinião pública com esta leitura não conflituosa. A solidariedade é estarmos de acordo, é apoiarmos alguém, sem que isso implique dar materialmente. Damos o nosso apoio moral, damos a nossa simpatia. A caridade implica dar. Implica dar materialmente. Exatamente. E, portanto, os dois conceitos são complementares. Podem ser complementares. Isso não é louváveis. Isto a propósito daquilo que em Portugal, recentemente, o Sr. Presidente da República veio a terreiro dizer que sentia vergonha da pobreza em Portugal. Este é um fenómeno que já há muitos anos tem sido transversal da sociedade portuguesa. Eu lembro-me que, nos anos 2005, se tentou fazer, a partir de 2004, 2005, um programa que potenciava a erradicação da pobreza. Teve-se alguns efeitos positivos, mas foi a crise e tudo foi engolido pela crise. Essa melhoria na percepção da pobreza foi melhorada. Mas, hoje, como é que estamos hoje com a pobreza? Vamos fazer aqui também um ponto de situação sobre o entendimento do que é a pobreza. Em termos muito gerais e que têm uma leitura fácil, a pobreza é a proibição das condições necessárias para ter acesso a uma vida digna. Quem não tem condições necessárias para ter acesso a uma vida digna é pobre. O que é uma vida digna? É uma vida que implica ter acesso à habitação, acesso à saúde, acesso à educação, acesso aos serviços públicos essenciais, à água, a eletricidade, a alimento, etc. Isto está definido. O que é uma vida digna? Há normativos jurídicos internacionais que definem os parâmetros para ter uma vida digna. Quem não tem condições materiais para ter eletricidade permanentemente, para não ter aquecimento em casa, para não ter habitação, para não ter saúde, não tem uma vida digna. Portanto, é pobre. E depois há diversos escalões de pobreza. Essa manifestação de surpresa do Presidente da República tem que ser lida com uma atitude política. O Presidente da República sabe há muitos anos que há pobreza e que, desde há muito tempo, desde há muitas dezenas de anos, sou capaz de estimar, e estas são leituras subjetivas. Para mim, há cerca de 30 a 40 anos começamos a aumentar a pobreza. A pobreza estava a reduzir até os anos 80, estava a reduzir. E a partir do final dos anos 80 voltou a aumentar. Voltou a aumentar, exatamente por esta definição que eu disse, que há cada vez mais pessoas que não têm acesso às condições de vida. Podia-se dizer, há 50 anos, a pobreza não é diferente, é relativo. Há 50 anos, por exemplo, ainda a eletricidade não estava disseminada, não se podia considerar um bem essencial. Há água, havia água nos fontanários, água pública gratuita nos fontanários. Hoje não há fontanários, hoje as pessoas têm que ter água e têm que apagar, os fontanários eram gratuitos. Portanto, nós temos que analisar sempre as situações, quando comparamos no tempo, de forma relativa. O que era o padrão médio há 50 anos de vida. Há 50 anos as pessoas quase não se desblocavam. Hoje a generalidade das pessoas tem passe. Há 50 anos o emprego era perto de casa. As pessoas faziam a sua vida num perímetro, numa área muito curta. E, portanto, havia todo um conjunto de solicitações para viver diferentes dos dias dois. E, considerando a realidade dos dias dois e as exigências que os dias dois têm para se ter uma vida digna, a pobreza tem vindo a aumentar. Aliás, os dados estatísticos dizem-nos, e, portanto, essa surpresa do Presidente da República tem que ser lida com uma atitude de natureza política, e hoje os políticos vivem muito desse eleitoralismo. É que eu costumo dizer muitas vezes que a pobreza de hoje é a riqueza dos anos 50, dos anos 50, dos anos 50. Não podemos comparar. Eu penso que não podemos comparar. As pessoas hoje continuam, se calhar, na minha opinião, são mais pobres do que os pobres que eu conhecia, porque, repito, naquele tempo, há 50 anos, o conjunto de solicitações para se viver era quase reduzido à alimentação e habitação. O cozinhar era num fogareiro a petróleo, há 50 anos. A generalidade cozinhava em fogareiros a petróleo. Como eu disse há pouco, não tinha deslocações. Ainda havia muita gente que se adumiava a luz da vela para dizer, ah, então, mas era diferente, era um tipo de vida... Há 150 anos ninguém tinha eletricidade em casa. Ainda não havia eletricidade. Portanto, devemos sempre avaliar as circunstâncias que definem aquilo que é um padrão de vida digna no tempo, em cada tempo. Em cada momento, não é? Em cada tempo. Há 50 anos era um conjunto de requisitos, hoje é outro conjunto de requisitos. E isto também, como é que nós podemos analisar hoje, quando se fala que, apesar da riqueza estar a aumentar, a riqueza produzida estar a aumentar, os pobres também aumentam, enquanto deveria ser o contrário. Ou seja, com o aumento da riqueza, os pobres deveriam reduzir-se bastante, não é? Teriam acesso a maior rendimento. Infelizmente, também, é verdade que outros requisitos de trabalhadores são pobres. Ah, bem. É um desse conceito do povo. Agora, voltas à questão que, no início, abordávamos. Porque hoje a sociedade perdeu, relativamente àquilo que era há 50 anos, muito mais apetência para a solidariedade e para a caridade. Hoje há menos caridade e há menos solidariedade. E há muito mais egoísmo. Os ricos são cada vez mais ricos porque são egoístas. nem sequer pensam que a sua riqueza é feita à custa da pobreza de outros. Não há ninguém que seja autossuficiente. O rico precisa do trabalho dos pobres para ser rico. E a sua riqueza vai aumentando e ele não pensa que está a aumentar à custa dos pobres que vivem com salários baixos. Hoje o que era emprego não é suficiente. Pode dizer, ah, mas ele cria emprego. Cria emprego, mas se calhar é emprego cujo rendimento não permite condições de vida dignas. Por exemplo, em Portugal há um milhão de pessoas que vivem com 250 euros por mês. Um milhão de pessoas. 250 euros e menos. Até 250 euros. E há dois milhões que vivem até 420 euros. Cerca de uma quinta população. Pergunta-se. 420 euros por mês, hoje, permite uma vida digna? Permite pagar uma habitação? Permite pagar os serviços públicos essenciais? Água, luz e eletricidade? Permite pagar os transportes? Permite pagar a saúde? Permite pagar a educação? Não. Objetivamente, não. Portanto, estas dois milhões de pessoas que vivem com menos, 420 euros por mês, são pobres. E a sociedade nem sequer quer pensar neles. Porque esta depois é a questão que se coloca numa franja muito alargada de sociedade e não são só os ricos. Há muita gente que são de classe média e não quer saber da pobreza. Temos que começar a não ter medo das palavras. Há muita gente que não quer falar da pobreza. Ah, eu trabalhei muito. Trabalhar assim como eu. É o solo de emoção. Depende das oportunidades. Mas, se calhar, há pobres que trabalham muito mais do que pessoas que dizem que trabalharam muito. Quem é? Vou citar alguns exemplos. Já pensaram dos homens que andam a recolher o lixo. Trabalham com chuva, com frio, de brilho, de inverno. Em condições que são de condições que a maior parte das pessoas não queria, com aquilo cheio, com o lixo dos outros. E estas pessoas ganham estes valores. Já pensaram nos carteiros. De noite, de dia, com chuva, com frio, com sol. Tem que andar na rua a distribuir as cartas. E fazer um trabalho essencial para nós. Se os lixeiros não fizeste aquele trabalho. Era um caos de uma sociedade. Eram pestes. Era um... Exatamente. Exatamente. É pensar nas pessoas de classe média e ricos que têm empregadas domésticas. A quem são pagos 4 euros, 5 euros, 6 euros da hora. E que andam durante a semana em 7 ou 8 casas a fazer umas horas nesta, fazer umas horas nesta, fazer umas horas nesta, etc. E essas pessoas fazem um trabalho essencial. Para a vida de quem tem rendimento superior. Será que já pensaram que a pessoa tem esse rendimento superior e pode ir fazer férias aos estrangeiros e pode ir comer aos restaurantes? Porque paga mal aos lixeiros. Paga mal aos carteiros. Paga mal aos empregadas domésticas. Paga mal aos pescadores. Paga mal aos agricultores. Há toda uma conjunta de profissões essenciais para a sociedade que se encontram nestes escalões mais pobres. A sociedade é muito hipnista. Infelizmente, nós já sabemos e apesar de Portugal ter registrado alguma melhoria, segundo um indicador de Gini, coeficiente de Gini, em que a desigualdade, embora esteja num patamar, desigualdade de distribuição de rendimentos esteja num patamar interessante, quer dizer, interessante, quer dizer, esteja a melhorar, não é? Continua a ser ainda com uma avaliação muito fraca no ranking dos países mais envolvidos. Hoje tem de melhorar, passou de 33.9 em 2015 para 33.5 em 2016. Isto não deveria levar ao Sr. Presidente da República, com o seu poder de influência, chamar os empresários, que são aqueles que fazem, em si, a distribuição do rendimento, também de salários, levados a repensar o pagamento remuneratório. Para eles, agora, que até reclamam que devem ter menos IRC, quer dizer, ficar todos chocados com o aumento do salário. Ora, vamos ver. As estatísticas, nós temos que olhar sempre para elas, com muito cuidado. Exatamente. É sempre a velha questão. Se agora viesse aqui um frango assado para a mesa, em termos de estatísticas, cada um de nós ia comer meio frango, estamos aqui dois. Nem sempre isso acontece, não é? E, portanto, as estatísticas definem valores médios. Valores médios. Depois há aqueles que estão abaixo da média, há aqueles que estão acima da média. E, também, interessa saber quais são os critérios que estiveram na base da leitura estatística que foi feita. Porque, provavelmente, e isso acontece em muitos dos critérios, o critério do indicador de pobreza, o critério que todos os meses é divulgado, o valor do desemprego, etc., muitas vezes afasta-se daquilo que é a realidade dos pobres. O consumo dos pobres é muito diferente do consumo da classe média. Sim, sim. E, portanto, se o critério foi o critério daquilo que são os consumos médios da população portuguesa, provavelmente os pobres não estão aí. E, portanto, esse valor, o Gini, a mim deixa muitas reservas. Uma deixa todas as estatísticas. As estatísticas são indicadores que têm que ser lidos com muitas reservas. Mas, então, vamos aos valores reais. Como eu há pouco disse, 2 milhões vivem com menos de 420 euros. 30% dos portugueses ganham menos que 600 euros mensais. 30%. E 80% dos pensionistas recebem menos que o salário mínimo nacional. 80%! Isso são dados oficiais. 80% recebem menos que o salário mínimo nacional. Agora, em Salvador, no final do ano passado, um estudo que foi feito sobre a pobreza em Portugal diz que, para os padrões atuais, um indivíduo em idade ativa que viva sozinho devia ganhar pelo menos 783 euros para ter o tal padrão de vida digno. E um casal com um filho deveria oferecer cerca de 1.800 euros. Conhecendo a realidade deste país, quantas pessoas têm este dinheiro? Poucas. Muito poucas. Portanto, o valor da pobreza é certamente muito superior, se olharmos isto. Estes são valores reais. É certamente muito superior àquilo que nos diz esse valor de Gini. Embora, por exemplo, naquilo que acabas de falar, estamos, por exemplo, no risco de pobreza dos jovens, nós passamos dos 22,4% para os 20,7% que se verificavam em 2016. E, por exemplo, na população idosa, passamos de 18,3% para 17%. Embora nos desempregados tenha havido um agravamento de 40... Não há uma melhoria também, de 44,8% para 42%. Quer dizer que estamos a melhorar, que estamos a ser capazes de valorizar o trabalho de Gini e Paulo, os rendimentos de Gini e Paulo. No mês passado, a Caritas divulgou um estudo sobre a pobreza em Portugal. E, relativamente a esse valor que a referiu, em Portugal, os jovens, em risco de pobreza, são 29,4%. 29,4%. E são dados reais. Não são médias. Os jovens estamos a falar até aos 8 anos? Não, os jovens até aos... Normalmente, entre os 8 e os 28 anos. Aqueles que podem trabalhar. Sim, sim. Porque os outros dependem dos pais. Dependem dos pais. E, portanto, também essa estatística tem que ser lida com podência. Com todas as estatísticas. Há outros dados. Não, mas eu só queria ver o que é que se passou a que fenómeno aqui para que não considerar os valores, mas há um sentimento de melhoria. Tem a ver com o quê? Esse sentimento de melhoria tem a ver com uma grande campanha que está a ser feita de marketing no sentido de mostrar que houve melhoria e houve alguns centros para alguma faixa populacional ou, por exemplo, os funcionários públicos tiveram uma reposição de rendimentos ou deixaram de ter o corte de contribuições extraordinárias à solidariedade. Portanto, houve uma diminuição no IRS. Deixaram de ter alguns de corte e até 20% dos seus salários. Portanto, aí houve uma... Mas os pobres não tiveram estes cortes. Não tinham rendimentos para ter estes cortes. E, portanto, quando estes bolos agora foram a reposição, os pobres não beneficiaram deles. Porque não lhes tinha sido cortado, não beneficiaram deles. Portanto, este sentimento de melhoria existiu naqueles que tiveram os cortes. E estes, como é que conseguem fazer passar esses sentimentos? São estes que na sociedade mais falam. Quantos pobres têm acesso à televisão e têm capacidade para explicar a sua situação? Quem é que intervém na comunicação social? É uma classe média. A classe alta intervém mais pouca. É a classe média, de uma forma geral. E a classe média teve o reposito, teve a melhoria da sua situação. Mas estamos aqui a falar de pobreza. E os pobres não tiveram porque não lhes foi cortado. Não foi cortado porque não tinham rendimentos para ser cortado. E, portanto, não beneficiaram agora deste sentimento possível. E bem antes, pelo contrário. Os pobres tiveram a eletricidade, se nos recordarmos antes, deste corte. Pois hoje temos a eletricidade social? Não é a tarifa social? É simbólico. É simbólico. Os valores da tarifa social, também esse é um sofismo que passa na sociedade. Os valores da tarifa social só se aplicam aos consumos. Não se aplica à taxa de potência, nem se aplica a todas aquelas alcavalas que representam 50% do ciclo da eletricidade. E, portanto, a tarifa social só se aplica ao consumo. E aplica-se ao consumo de uma forma gradual. Não é igual para todos. Eu conheço muitos casos de pessoas que têm um euro e meio e dois euros de desconto na fatura é de 25, 30, 35 euros. E elas têm tarifa social e têm um euro e meio e dois euros. É evidente que para estas pessoas um euro e meio e dois euros é importante. Mas isto até nos devia refletir no outro âmbito. Que de há? Como é que a sociedade é esta que vivemos que estamos demagogicamente a dizer que há uma tarifa social de eletricidade e depois damos um desconto de um euro e meio e dois euros? O que é que isso tem de significado na vida de uma pessoa? É a caridade sim, não é? Eu não chamo caridade porque para mim a caridade tem uma leitura altruísta, como Alcadim disse. A caridade é dar sem esperar contrapartida. E é dar de forma significativa. É uma velha frase retária que é dar de si antes de pensar em si. Sim, sim, sim. E isso é caridade. E, portanto, não devemos ler a caridade como um sentimento negativo. Nem devíamos colocar na caridade aquilo que não é caridade. Isto é demagogia. Quando se fala que há uma tarifa social de eletricidade e depois se faz um desconto, na parte de um euro e meio ou dois euros por mês, ou dois euros e meio, devemos ficar, é demagogia. Nem sequer é caridade porque está-se a utilizar um conceito nobre para um ato que é demagógico. Só serve interesse na tarefa política. Quando se diz que os reformados vão ter aumentos, os reformados este ano, aqueles que têm reformas, penso que se inferiores a 630 euros, 700 euros, não me recordo bem o valor, vão ter este ano um aumento de 10 euros. Pergunto às pessoas que pensam que isto é um bom aumento, os reformados vão aumentados. Aliás, os jornais passam reformados com dois aumentos no ano. Tiveram um aumento de 2 ou 3 euros em janeiro e agora vão ter 6 ou 7 euros em agosto para dar os 10 euros ao ano. 10 euros por mês, no final do ano. O que é que representa 10 euros na vida das flores? São 30 cêntimos por dia. 30 cêntimos por dia faz com que as flores deixem de ser próprias. Isto é demagogia. Não tem significado. E isto vai pesar no Orçamento Geral do Estado, cerca de 170 milhões de euros. Foi os últimos números que eu vi. Quando nós todas as semanas somos confrontados com subsídios, só o ano passado o Estado, em subvenções a instituições, concedeu mais de 4 mil milhões de euros. 4 mil milhões de euros. Isto dava para dar 300 euros de aumento a cada pobre. Aqui acabava-se a pobreza. Se estas subvenções, que são casuísticas, são subsídios para mil e uma coisas que as pessoas pedem, isto representa hoje quem é que teve? O Monte Pio Geral, a Finobra, a Coisa Vermelha Portuguesa, etc. 4 mil milhões de euros. Dá para dar um aumento nas pensões de 300 euros por mês. Mas eles também fazem um trabalho considerado meritório, primeiramente a Coisa Vermelha, para os carenciados. Mas isto são subvenções fora daquilo que é o Orçamento Normal. Isto é um caso de fronteira. Tem um bocado de dinheiro na notícia, que é o canal do Ordo Almoço, que o Monte Pio, a Santa Casa Municipal de Lisboa, que não paga em mim, que não paga em mim, aumentou as rendas, portanto, dos seus inquilinos. O caso que estava em apreço de 150 para 750 mil. E como um senhor de 70 anos, será que a Santa Casa de Lisboa também está no regime do capitalismo? Isto está em todo lado. O modelo de sociedade em que nós estamos, que foi tomado pelo poder económico-financeiro, que domina o poder político, hoje o poder político não tem dependência dessa. Quem domina a vida em sociedade é o pro setor económico-financeiro. E é por isso que há sempre dinheiro para a banca. Para a banca nunca há dificuldade em obter os milhares de milhões. Para os reformados, para dar 10 euros, já se torcem todos e só vai representar 170 milhões no final do ano. Mas para a banca há sempre 2 mil milhões. E agora o Ministro das Finanças, a semana passada, diz que eventualmente vai ser preciso mais os milhões para o Monte Pio. Não são drogas, são milhares de milhões para o Monte Pio. Para aqui há sempre. E não há nenhuma dificuldade. Portanto, o que há aqui é um domínio do poder económico-financeiro sobre o poder político, que faz com que o poder económico-financeiro continue a praticar todas as mordomias com os seus servidores administradores, salários elevadíssimos de milhões de euros, todo de um conjunto de nesses. Agora também, como vemos ultimamente, o próprio poder político. Nós temos uma situação escandalosa. Temos ministros acusados de receberem subsídios do poder económico. Mesmo enquanto estão a exercer a função de ministro, é público agora. Temos o caso dos deputados que recebiam as deslocações, os deputados das ilhas que recebiam as deslocações, e que mesmo, além de receberem as deslocações, ainda recebiam um subsídio que permitia compensar o custo das deslocações. Portanto, há todo um conjunto de faixas da sociedade que têm mordomias e essas que mantém-se. Aliás, o Presidente da Senhora da República disse que, sim, senhora, não é nada ilegal. Quando o problema que se põe é se não ser ilegal. É se a lei tem base moral e se a lei tem base ética. A moral e a ética têm que estar acima do legal. A lei é uma folha de papel que se rasga e faça outra lei. Aliás, tem sido sempre assim, quando a lei não serve e faça outra lei. E também foi feita numa época em que a mobilidade era muito mais difícil. Porque havia ações a dizer de sarco, ou da tarde. E agora já os loucou-se. Portanto, isso. Embora, quer dizer, eticamente e legalmente, parece-me que as coisas não... Moralmente, é que parece que estamos com um problema sério de moral, não é? É, para exigir sacrifício hoje e não somos capazes de pensar os nossos próprios sacrifícios. Claro. Agora, há aqui uma coisa que eu ainda não percebi. Como é que... Quando falamos de pobres, também falamos de várias sensibilidades de pobres, não é? Para os pobres, pobres. E aos pobres, sem o rio, os pobres da pobreza profunda. Para isso, a sociedade não tem sido capaz também de... De os colocar numa situação que não seja aquela situação degradante que nós vemos no dia-a-dia, quando vamos aos centros das cidades. Nas grandes cidades. Porque ela é mais visível nos centros das grandes cidades. O que é que se pode fazer, pois, sem o rio? Ah, bem, pobres são todos. Pode é depois, porque não há dois pobres iguais, como não há dois ricos iguais, como não há dois... Quando falamos de pobres, falamos daqueles que, efetivamente, estão privados de tudo, não é? Quer dizer, da própria dignidade da vida, não é? É sempre difícil falarmos sobre aquilo que são as dificuldades que as pessoas têm e valorizá-las em termos de uma escala gradativa. Uma pessoa que está em dificuldades, para ela, há aquele problema muito grande, seja qual for a dificuldade. Porque ela não está a conseguir resolvê-la. E, portanto, para mim, os pobres consideram-os todos no mesmo plano. Agora, há situações diferenciadas em termos de que cada um é um caso isolado. E os sem-abrigo são um caso, um caso específico. Os sem-abrigo, como sabemos, muitos deles eram pessoas que, ainda não há muitos anos, tinham aquilo que se podia considerar uma vida normal. E aqueles casos, os sem-abrigo, que eram pessoas que viviam normalmente numa casa, com as tais condições que há bocadinho definir para não ser pobre, com água, identicidade. Tinham os filhos na escola, tinham acesso à saúde, etc. Ficaram desempregados. E hoje, a facilidade com que se fica desempregado é terrível. É muito bem como ficar sem casa hoje em dia. Também, exatamente, as educações, as penhoras e despejos. Exatamente. E eu conheço pessoas que chegaram a situação de sem-abrigo por esta via. Eram empregados. Ficaram sem-abrigo. Ficaram sem-abrigo e começaram a ter dificuldades a honrar os compromissos, sem pagar o financiamento da habitação da casa, em ter os filhos na escola, etc. A primeira coisa que acontece normalmente é, na verdade, a casa. Ou vendem a casa e pagam o que devem ao banco, ou o banco executa a casa e eles têm que ir para casas de familiares. E vão para casa... E ainda fica com a dívida. E ainda fica com a dívida. Exatamente. Porque, normalmente, o preço de venda não paga o valor em dívida e, portanto, a pessoa ainda continua com o remanescente da dívida. Foram para as famílias, casas de familiares ou de amigos. É sempre uma situação de campo de conflito. Raros são os casos em que as pessoas conseguem um convívio harmonioso. Passado algum tempo, há ali já um orgórdio a dificultar a boa relação e, portanto, saem da casa dos familiares ou dos amigos e vão para uma pensão. E sempre a degradar. E, entretanto, os filhos já foram para a casa dos padrinhos ou foram para a casa dos avós. E eles foram para uma pensão. Foram para uma pensão e vão pedir o subsídio à segurança social. E, entretanto, acabou o subsídio de desemprego. Vai acabando o subsídio social de desemprego. Ainda ia minorando. E chega uma altura que nem tem subsídio de desemprego. Nem tem subsídio social de desemprego. E tem o rendimento social da inserção. Que, neste momento, é um valor de pouco mais de 100 euros. Depende de cada caso. Mas, no máximo, são 180 euros por pessoa. Depois já não dá para pagar o quarto da pensão. Pedem à segurança social um subsídio. A segurança social lá concede um subsídio. Muitos destes já vão buscar a alimentação à rua. Porque o trabalho destas instituições de apoio ao sembrigo é para aqueles que dormem na rua. Mas também é muito para aqueles que ainda têm um teto, sejam mesmo assim, ou numa pensão em casa dos pais. Mas já não têm possibilidade de confeccionar os seus alimentos. Então vão à rua, vão à noite, buscar os alimentos para levar para casa. E, portanto, já são pessoas que estão no meio caminho. E depois acabam pequeno na rua. E depois acabam pequeno. Por aí viva para a rua. Porque mesmo este teto provisório, mais dia menos dia falha. Se não se conseguir, e não se está a conseguir, arranjar a alternativa. Poucos são os casos. Há casos. Mas poucos são os casos em que se consegue inverter isto. E voltar a permitir que as pessoas tenham condições para retornar e de onde sair. A Câmara Municipal do Porto fez um projeto de alojar alguns sem-abrigos, em casas. Decidando casas. Portanto, preparando casas para... Por acaso, não sei como é que está o desenvolvimento do projeto. Fechei um projeto interessante. Que é, portanto, as casas. Divididas em cada casa. Em cada quarto também há três ou quatro câmaras. Portanto, ter acesso à limpeza. Portanto, eles eram só os residentes. Porque depois faziam a sua vida normal. Porque normalmente não têm acesso à limpeza. Não tomam bem. Não fazem marido. E, portanto, a sua própria imagem fica muito... Fica muito negativa perante as pessoas que passam por ela. E ainda os tornam ainda mais... Muitos desses projetos fazem... Em muitos aspectos que eu considero básicos. E basta perguntar aos sem-abrigos. Há muitos casos em que os sem-abrigos não querem ir para estes projetos. E não querem ir porquê? Porque as pessoas, os sem-abrigos, têm alguns valores. E um deles é a privacidade. Eles não querem ir a privacidade e a liberdade. A liberdade, sobretudo. E a privacidade também. E o sobretudo, as pessoas... Exatamente. E, portanto, qualquer projeto para os sem-abrigos tem que permitir que eles continuem a ser livres. O que é que partilhar um quarto com outra pessoa, quando eles na rua não partilham, já é uma dificuldade enorme. Porque a outra pessoa ressona e ele não ressona. Porque a outra pessoa chega mal. Ou porque a outra pessoa vem tarde e acorda quando ele já está a dormir. Há depois todo um conjunto de problemas que para nós podem ser menores. Porque dizem-nos, mas é melhor porque está na rua, mas para quem está na rua, é importante. E, portanto, todos os projetos que se destinam a reverter a situação dos sem-abrigos, têm que ter em linha de conta o respeito por aquilo que são as condições, eu diria até humanas. O direito à liberdade é um direito que toda a gente reivindica. A liberdade não se instala à liberdade da expressão, à liberdade da associação. É à liberdade de nós vivermos. Como achamos que devemos viver. É à liberdade de ser. Exatamente, à liberdade de ser. E, muitas vezes, estes projetos que são feitos não têm-se em conta. E falham, e depois falham. Aliás, há sem-abrigos que não querem ir dormir ou beber de medicidade. Porque têm horários. Têm que lá estar até uma determinada hora. Têm que se levantar a outra hora, etc. E isso já colide com aquilo. Até porque hoje sabemos, e a psicologia tem-nos dado indicadores preciosos, a liberdade das pessoas faz com que cada um de nós esteja diferente. Há pessoas que levantar às seis da manhã ou às sete da manhã, não tem problema nenhum. Mas há pessoas que o seu biorritmo não lhe permite que ela esteja proactiva. É só. Cada pessoa tem o seu biorritmo. Há pessoas que se adaptam. Portanto, podem levantar-se às seis, mas há pessoas que não se adaptam. E a psicologia, por isso cada vez há mais doenças do âmbito psicológico e psiquiátrico em Portugal, tem dito que a sociedade hoje, formatando como está a formatar a vida em sociedade, está aí contra aquilo que é o biorritmo das pessoas. E, portanto, este respeito pela liberdade da pessoa estabelecer o seu padrão de vida deve ser tido em conta em todos os projetos de apoio ao seu biorritmo. Há aqui uma questão que eu, às vezes, penso, que sou um bocado observador atento, verifico que há gerações de continuidade no seu sistema de pobreza. Ou seja, esta pobreza já vem de vizavós, avós, pais e netos. Será a pobreza genética? Não, não é genética. Ou será um estado de... Não, o que há é um problema de condições. É evidente que quem é pobre tem mais dificuldade em sair da pobreza, em adquirir aquelas condições para ter uma vida digna, do que aqueles que já têm. Quem já tem uma casa onde os pais vivem, não é heredar a casa dos pais. Não tem que ter, já, o dinheiro necessário para comprar uma casa, como aquele que é pobre e que vive numa habitação, ou num bairro de uma barraca, ou numa habitação social degradada, tem muito mais dificuldade em passar por uma outra habitação, tem que ter meios financeiros, tem que ter emprego, do que aquele que já heredou os pais, ou dos familiares, uma casa com condições. Alguém da classe média, e isso também está a falar no sistema de ensino, tem condições para fazer com que os seus filhos obtenham um rendimento escolar e uma formação académica, que lhe permita ter melhores empregos do que aqueles que são pobres. Independentemente de haver casos de pessoas pobres que conseguem dar esse salto, mas é de certeza com um esforço muito maior do que aqueles que não são pobres. Um pobre tem muita dificuldade em sair da pobreza, e é por isso que nós vemos que há famílias que se mantêm a longo tempo na pobreza. E depois há aqueles casos de pessoas que mesmo assim fazem um esforço e que, fruto do crédito, etc., que dão um salto e compram uma casa, e compram um frigorífico, e até compram uma tomada. Só que, como não têm condições de sustentabilidade para este padrão de vida, porque os empregos são precários, os salários são baixos, acabam por passar algum tempo de perder tudo. Devo dizer que, por exemplo, em 2017, nós já tínhamos 583 mil famílias que não conseguiam pagar os débitos aos bancos. No final de 2017, havia nos bancos, em dívida, 583 mil pessoas que compraram bens, casa, frigoríficos, automóveis, e que não estavam a conseguir pagar os bancos. O mal parado atingia o valor de 16 mil milhões de euros. 16 mil milhões de euros do crédito mal parado, que é o crédito que não há condições para recuperá-lo, porque as pessoas não têm meios financeiros para recuperar, a autoridade tributária tinha feito mais de 4 milhões de penhoras. E isto, relativamente ao ano anterior, implicou um aumento de 55% de execuções. Cada vez mais as execuções aumentam. E aumentam porquê? Porque as pessoas não têm uma estabilidade económica, um emprego, um salário, uma remuneração em estabilidade, no desemprego e na remuneração muito grande, que lhes permita continuar a honrar os seus compromissos. E até assistimos aqui a situações que, no meu ponto de vista, são eticamente reprováveis. Ainda há dias, um grande jornal aqui da cidade publicou em título de primeira página leilões de casas a preço muito competitivo. E depois dava a notícia, e a sala dos leilões estava cheia de pessoas que iam comprar bens que tinham sido penhorados e vendidos e de pessoas que não tinham condições para pagar. E eu sou contra este tipo de leilões. As pessoas que compraram... São os aves da peste. Exatamente. As pessoas que compraram por 10 reis de melcoado um bem que era de uma pessoa que fez mil e um sacrifícios para manter e só não o manteve por razões que ela não pôde ultrapassar. As pessoas deviam se sentir mal quando vão comprar as semeias. Eu não vou a nenhum destes leilões. Eu não compro bens. Eu não compro bens para a área e eu senti-se muito. Eu acho que você é um bom negócio. Pois, mas é um bom negócio à custa do sangue, só a rir da água, mas dos outros. Eu penso que isto não é digno. Eu penso que as pessoas deviam ter um bocadinho mais de respeito pela condição humana daqueles que perderam esses bens. E, por outro lado, as entidades que executaram deviam também ter uma visão humanista. E negociando um crédito, por exemplo, ano passado, a DECO, a Associação Portuguesa de Tesouro de Consumidores, teve que renegociar com as entidades financeiras 26 mil créditos que as famílias recorreram à DECO para renegociar. E a DECO tenta sempre renegociar. Ou aumentar um prazo de pagamento, ou considerar um período de carência até que a pessoa tenha uma estabilidade. E, por vezes, consegue-se isso. Ora, quando não se consegue e os bens da pessoa são executados e depois vão ao leilão e há pessoas que dizem que fazem um bom negócio porque compraram as coisas, aparecem muito mais baixo daquilo do dia, têm que pensar que estão a ser como as sanguílias. Estão a viver à custa do sanguílias. São juntos. Como ultrapassar esta panaceia que podemos abordar para resolvermos este problema que é um problema sério que nos deveria envergonhar a todos. Sentimos que há pessoas ao nosso lado que passam fome, que têm condições de vida bastante difíceis que podemos fazer. É um novo modelo de sociedade. Nós temos que dizer aos nossos políticos e temos que fazê-lo porque ainda temos o poder do voto ainda que ele, infelizmente, não representa muito. O marketing hoje encarrega-se de nos obrigar a votar mesmo que não saibamos se o nosso voto vai contribuir para melhorar aquilo que nós queremos melhor. Mas, pronto, o caminho é pressionar o poder político para que haja um novo paradigma na gestão daquilo que é o interesse público. o nosso poder político não pode estar refém do poder económico financeiro. Nem o nosso poder político não pode exercer o poder a olhar para o seu umbigo. E, se eu quiser caracterizar este poder de sociedade onde estamos, estou a ver o poder político refém do poder económico financeiro e depois olhar para o seu umbigo. Fazer com que a sua condição de natureza pessoal seja uma condição folgada. a pobreza não está na ordem do dia hoje do poder político. E, portanto, não está na ordem do dia temos que dizer tem que estar na ordem do dia temos que dizer senão os senhores não colocam isto na ordem do dia com medidas concretas tem que haver um aumento significativo de remunerações e de pensões. Tem que haver e o dinheiro há. Há dinheiro porque se há dinheiro para o setor financeiro de milhares de milhões não se pode estar a ratear uns cêntimos em termos de relatividade assim que se diz para ajuda aos pobres. Tem que haver um aumento de rendimentos dos pobres e, por outro lado, tem que haver uma política de gestão dos serviços públicos essenciais que os torna acessíveis. É preciso ver que a eletricidade ainda não há muitos anos tinha um IVA de 11%. O IVA quando entramos na famigerada crise o IVA da eletricidade passou para 23%. Quem é que foi mais afetado por isso? Foram os pobres. Porque os pobres é que contam os cêntimos para estes serviços essenciais. Aliás, há também os tais indicadores que são contados. Mais de metade dos consumidores portugueses afirmam que não pagam as faturas dentro do prazo por falta de dinheiro. Mais de metade dos consumidores. O resto das pessoas que não pagam as faturas dentro do prazo por falta de dinheiro têm que dizer ao governo os senhores têm que mudar radicalmente o tipo de política. Mas o governo está refém do poder econômico e financeiro e olha primeiro para o senhor e estas últimas notícias que vieram nos últimos meses dos escândalos da nossa classe política de regiões e não há um problema só portugueses. Em Espanha há um problema enorme de corrupção de política na Inglaterra a mesma coisa na Alemanha a mesma coisa portanto é um problema mundial. Nos Estados Unidos até temos um milionário a presidente dos Estados Unidos e que portanto baixam o imposto sobre os ricos foi uma das primeiras medidas que eu fiz logo foi diminuir o imposto sobre os ricos isto faz e depois os pobres vão votar nestas pessoas. Portanto temos que condicionar o poder político e dizer nós não votamos os senhores se não mudarem de paradigma. não será que os pobres gostam de ter os ricos ao seu lado? Ah bem como sabiam não é um problema de marketing o poder político tem hoje uma das características deste século XXI que já vem atrás nos finais do século XX é que o marketing não tem uma força muito grande o marketing leva a que as pessoas tomem atitudes que não vão a favor dos seus interesses mas são seduzidas a sedução é um fator importante a sedução não é só de seduzir a nossa namorada ou a nossa namorada a sedução por aquilo que os políticos colocam no seu palavreado aliás há 2400 anos o Platão quando escreveu A República já na altura ele dizia que a sedução as pessoas bonitas e bem falantes são aquelas que vão ter mais possibilidade de serem eleitas não são aquelas que vão concretizar em ações aquilo que deve ser o bem comum não são aquelas que são bem falantes e aquelas que são bonitas e portanto temos que alterar este paradigma o poder político tem que mudar profundamente a forma de gestão do país e a forma daquilo que é o interesse público ao meio da sedução há muitos anos que se vem vindo a falar da escola para a inclusão temos atingido esse grande desigrato que é através da escola incluirmos aqueles que estão nas franjas nas fronteiras da pobreza também na escola infelizmente a escola é importante a escola é importante porque é uma grande via permite o conhecimento e o conhecimento é chave o conhecimento é chave agora a escola conseguimos chegar a dizer às pessoas que aquela particularmente aos mais pobres aquela é uma via que eles têm para mas a escola também muitas vezes é um ferrete e é um carimbo por exemplo a escola e tal como depois de 25 de abril vamos comemorar 25 de abril depois da manhã não sei quando é que esse programa vai para o ar mas nós estamos no dia 23 então é já depois de comemorar mas entretanto vai-se comemorar 25 de abril e é preciso ter em conta que no 25 de abril uma das grandes aspirações que foi concretizada durante algum tempo é que o ensino devia ser gratuito para todos e o ensino gratuito para todos tem esta marca não há o carimbo das classes não há o carimbo daquele que tem o escadão A e que é gratuito e ele tem que ter o cartão do escadão A e depois o outro que tem o escadão não se pode para carimbo nas pessoas e a escola hoje por exemplo neste aspecto tem os espaços onde há jovens que são eles muito propriamente violentos perfeitamente aliás esse é o outro problema a escola devia ser e tem que ser havia para a inclusão mas também tem que limar muitas de grandes imperfeições é preciso termos em conta que ainda há pouco tempo havia a vata e todos ficavam nos iguais era uma vata branca a escola não pode discriminar e está na constituição não devia discriminar mas na prática discrimina e não só discrimina aceita a discriminação exatamente e uma inclusivamente não consegue combater a saída para o caminho antisocial que caracteriza muito os nossos jovens todos os anos a comissão nacional para a proteção de crenças e jovens era expedível dos seus relatórios anuais e no último relatório o ano passado estavam em acompanhamento em todas as comissões de proteção de crenças e jovens em Portugal 70 mil jovens 70 mil neste país havia 70 mil sinalizados e é preciso ter em conta que um jovem que está sinalizado numa comissão de proteção de crenças e jovens tem um carinho são os vizinhos que dizem aos filhos olha não ando com ele olha que ele já está na CPCJ são as próprias crianças que interiorizam que estão marcadas foram à CPCJ tiveram que falar com o Ministério Público com a técnica já há aqui uma interiorização de marginalidade e quem entra na marginalidade depois é um caminho que pode continuar e não se tem conseguido reverter isto as CPCJ que em termos ideais são instituições meritórias mas que infelizmente não têm conseguido combater este este fichamento este carimbar da vida dos jovens tem que se também aqui repensar um outro modelo e aqui as escolas são importantes tem que ter um espírito de tolerância muito maior para com os jovens não se pode pegar em qualquer coisa uma pequena que seja e sinalizado ao jovem nessa PCJ e hoje há muita leviandade na forma como são sinalizados os jovens mas aí também têm acontecido muitas vezes algumas críticas porque são crianças que que não quer dizer foram dadas ao CPCJ para serem para serem fichadas digamos assim o CPCJ não fez o seu agendamento depois houve incidentes sobre essas crianças portanto temos sempre aqui porque as CPCJs têm recursos humanos insuficientes porque criaram CPCJs em todos os municípios todos os municípios e há alguns que têm mais o Porto tem três Gaia também tem duas e Lisboa tem mais que uma no município agora não foram aí dotadas de meios humanos e portanto as técnicas não têm condições para ter o tempo suficiente para definir para cada jovem que lá aparece qual é o melhor percurso qual é a melhor ação elas estão sobrecarregadíssimas de processos cada técnica há a CPCJ em que as técnicas têm trezentos quatrocentos quinhentos processos como é que se pode gerir quinhentos jovens que estão numa situação que precisam de uma situação urgente e imediata aqui o que é que acontece há certamente um trabalho insuficiente que faz com que depois acontece aqueles casos que nós vemos na comunicação social de pessoas que estavam sinalizadas crianças estavam sinalizadas na CPCJ mas que acabaram por entrar em vias muito más porque a CPCJ não conseguiu fazer o seu trabalho uma das quer dizer embora hoje já comecei a não ser tão verdade quanto isso mas havia há uma conotação muito séria de que a maioria dos recursos provém das camadas mais pobres não é? com exceção dos corruptos que já começam a estar nas cadeias vão lá um bocadinho vão lá um bocadinho o que é que se passa com os recursos? o que se passa é o seguinte como é fácil não tem dinheiro para pagar um bom advogado o problema que se coloca o nosso ordenamento jurídico mas será que por exemplo o homem garçante será que a redução das penas como se está defendendo o atual governo pode ser uma solução não houve redução de penas o código penal é o mesmo não houve alteração das penas o que houve foi uma intenção que está a ser concretizada de fazer com que aquelas penas que eram cumpridas ao fim de semana passam a ser cumpridas por permanência na habitação compulsiva eletrónica e aqui o Estado só ganha porque eles deixam de custar dinheiro à prisão portanto aqui há um objetivo economicista e que não se assume publicamente esta medida foi tomada também porque o Estado ganha dinheiro em terras mas isso aí infelizmente a solução tem sido este ao longo dos anos nas celas em que só devia haver dois vão se põe mais uma cama e para até três e para três ou quatro exatamente e é o que acontece o que acontece é que a maioria dos países são pobres porque no nosso sistema no nosso ordenamento jurídico que é complexo é preciso conhecê-lo bem sempre que alguém cai na alçada do sistema de justiça e os bons advogados custam muito dinheiro e portanto os ricos e até os corruptos tem bons advogados que conhecem todas as vírgulas da lei e conseguem ou não a maioria deles tiveram na sua execução não é? Exatamente foram eles que fizeram as leis ou não são sequer para eles ou quando são para eles estão lá meia dúzia de dias ou meia dúzia de meses ou mais e depois acabam por sair porque há sempre uma provisão qualquer na lei que diz que ele já está recuperado já interiorizou a pena tem condições cá fora que lhe permitam refazer a sua vida sem voltar para a criminalidade ou um pobre primeiro não tem advogado constituído quando vai responder ao tribunal é nomeado um advogado oficioso naquele momento não tem advogado constituído que tome conta do processo naquele momento e raro é o advogado que pede ao juiz para que adie o julgamento para que ele apareça profundamente o processo não normalmente aceita fazer aceita fazer e portanto vai ser mal defendido depois durante a execução da pena quando são apreciadas as condições para saídas placárias e liberdade condicional é preciso um advogado para ir acompanhando a maior parte das pessoas nem sabe nem tem advogado é preciso fazer um requerimento à segurança social para que seja nomeado um advogado oficioso tenho casos muitos casos de reclusos que já tiveram tem uma compre pena há 5, 6, 7 anos e já tiveram uma dúzia de advogados porque o advogado chega à cadeia e vê que isto é um processo muito complicado eu sei ter pensado umas semanas o recluso recebe uma carta do advogado a ter escudo e depois vai-se demorar mais uma série de meses para que nomeie outro advogado e portanto quando são casos e normalmente os casos são muito complicados e obrigam algum tempo de estudo quando são reclusos que não têm dinheiro para pagar o advogado é evidente que o recluso vai ficar na cadeia até aos 2 terços ou 3 quartos da pena e portanto não têm liberdade condicional antes disso mas hoje as cadeias também para além da superlutação também têm fracos recursos humanos que pelo menos reclamam mais sim nós temos as cadeias nós temos 49 cadeias em Portugal há 49 cadeias e psicólogos do quadro há 18 há cadeias que recorrem a psicólogos contratados a receber a pagar 5 euros à hora e mais ainda por cima os psicólogos não estão lá em atividade liberal são psicólogos em empresas de trabalho temporário que um mês no meio é um psicólogo a ganhar 5 euros à hora o psicólogo mais nem menos de arranjar um emprego melhor deixa de ir à cadeia vai outro psicólogo iniciar o trabalho e acontece que o psicólogo não conhece o processo daquele preso vai ter que retomá-lo e inicio é por isso que se diz que o próprio Estado sumiço que a reinserção social falha em Portugal não há reinserção social não há pode-se dizer que não há o modelo tal como está montado agora é uma promessa de aumentar os quadros de médicos e de psicólogos mas é promessa para já mas é promessa ainda não se viu é promessa ainda se há promessa ainda não mas essas coisas têm que ser concretizadas só quando eu os vi porque já ao longo de muitos anos já vi muitas promessas é que é o caso que nós falamos de um jovem que está preso que tem uma lesão no joelho e que há mais ou menos que não estão à lesão e nunca tem que fazer uma radiografia isto é demonstrativo que o fato é preciso sim porque neste estabelecimento prisional não há um médico permanente e é um estabelecimento prisional com mais de 500 pessoas e é um médico que vai lá fazer umas horas e que quando chega lá tem sempre há reclusos que dizem que o médico nem olha para eles e eles queixam se o médico está a ver o que é e depois diz então você vai tomar isto assim assim e passado 5 minutos o recluso está fora do gabinete médico Almeida Santos o nosso tempo está a chegar ao fim eu tenho agora aqui duas questões para abordar sobre o Dom do Mar que normalmente com que normalmente encerro os programas e queria aqui falar uma situação positiva uma situação que começava por uma situação negativa que é a questão do saneamento básico na freguesia de Melros onde as pessoas depois de terem de estar instalada ou de a obra estar no terreno são chamadas a pagar ramais a preços estupidamente altos e portanto chamava a atenção da Câmara Municipal de Gondomar para para de facto dentro das suas possibilidades minimizar os efeitos desta desta realidade que afeta os habitantes moradores na zona de mel na freguesia de mel e medas também queria aqui dar uma nota positiva à Câmara Municipal de Gondomar pela obra de qualificação do centro do centro do conselho criando a praça do cidadão onde estão instalados vários serviços onde o cidadão pode pode contactar pode estar junto ou saber avaliar saber os processos que estão nas suas mãos ter acesso a serviços públicos e que de facto é algo que dignifica e que ajuda a relação entre o município e os seus munícipes também por último aqui dar nota muito positiva ao trabalho continuado da política cultural do conselho de Gondomar de facto o vereador com o plano da cultura tem vindo desde que tomou posa há cerca de 5 anos 4 anos e meio tem vindo de facto desenvolver um trabalho muito meritório na planificação cultural e hoje Gondomar tem de facto no seu no seu dia a dia ações culturais muito interessantes quer com debates o último que que viva com José Lino Maltês hoje terá o terá cá o doutor Adriano Moreira portanto para além da diversidade tem tem sido bastante generoso na forma como se apresenta às pessoas para além de outras atividades que vão para além vão para o teatro portanto tanto tanto quanto Júlio Cabeza estando a criar uma companhia residente e não só quer dizer também as exposições que têm sido bastante bastante boas como também as grandes as grandes as grandes as grandes tertúlias de poesia que é outro outro momento muito interessante que se passa no Conselho de Gondomar e chegou o nosso fim muito obrigado ao meio da santa que está para nós é sempre um prazer deixava já agora se me permite um final um repto já que estamos aqui no município de Gondomar e vimos aqui algumas iniciativas louváveis e este repto vem na linha do programa que acabamos de fazer é que se fizesse um estudo freguesia é freguesia de quantas são as pessoas que em Gondomar não têm água ou luz em casa por razões económicas isto é fácil de fazer basta perguntar aos serviços que gerem estes bens de códigos postais e eles dizem quantas pessoas para se ter uma noção da dimensão do número de pessoas que estão a viver em condições que não são dignas e portanto provavelmente isto também permitiria ao município direcionar melhor a sua política de apoio social Muito obrigado foi um prazer pensar política até para a semana